Engeleixo, eixo, eixo Pobre, foi, foi, foi Amabate, foi My baby, my baby My baby Come baby, come, come, come Que é a pé, mamãe, que é a pé Que é, mamãe, que é a pé Que é a pé Que é a pé, mamãe, que é a pé Que é a pé, mamãe, que é a pé A cho, a cho, a cho, a cho Mamã boy, boy Mamã boy, boy A cho, mamãe, mamãe Onde, mamãe, angel Mamãe, mamãe, a pé A chanama, chanama растan nood Tec repeating E Individual işe ve a pé Angel Audi Angeleixo Não continue Ceci O que é chân Os Juntes Os 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 Oh, Raja, Amor, já não conhece. Amor, jovem jovem. Jovem jovem. Eu sei tu, eu sei. Eu sei, filho, pai. Eu sei, filho, filho, filho. É isso, filho, filho. Jealousy, hein? Jealousy. Ame koutubaba, koutubaba, koutubaba. Ame koutujona, koutujona. Koutujona, coi koutujona, coi. a mexa a mexa o mexa ou a mexa a mexa isso ali se mostrar isso o seu larga ok isso é o que você diz o que você diz o que você diz Eeeh moore cheee Oho tuumi mamas poh Eeeh moore cheee Maa echele tuumi Maa kauke ajo ko benno Ohle maa Ohle maa Ohle maa Ohle maa Amaar sona baba Ohle baba Eeeh moore cheee Ohle oak Ohle baba Eeeh Ohle baba Ah ecco quizanzi Eeeh ae 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 ah letra o 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